Vamos embora Levantar, bebê, cair, levantar Arrepio, André e Adrião Vamos embora Vamos embora Cair, levantar Vamos embora Vamos embora Bebê, cair, levantar 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 Cada safado, cara zoeira Só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, um cara não quer Fica com raiva, até briga com a mulher Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora, pra onde? Vamos embora, bebê, pra ir em velocidade Vamos embora, vamos embora Bebê, cair, levanta 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 É isso aí, galera! Bebê, cair, levanta É só com o Adriano Vamos embora! Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora, vamos embora Vamos embora, pra onde? Vamos embora, bebê, cair, levanta Vamos embora, não vá Bebê, cair, levanta 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 Obrigado.